A frase certa é, tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmo, a gente vai conquistar o mundo, pai. Porque é na garra, é no talento. E se não tem talento, é trabalho duro, irmão. Porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra cromazia. E você sabe que Deus tem propósito pra tua vida. Então se depender de nós, vamos pra cima até o final. E tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Eu vou tentar de novo, é pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Que é uma parada que eu faço sempre que a gente tem que falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de boa galera atenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma, até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano. Vai ter recompensa, vai dar certo. Os modelos aqui, tua fabricação é PMG, é tamanho único? São tamanho único, eles vão vestir a partir de um 40 até um 46. Pois, aqui, ó. Esse menorezinho, a gente tem coleção que veste a partir de um 38. Vai variando. Cada modelo tem o seu tamanho. Um detalhe, gente. Forrado, tá? Todos forrados, tá? Forrado em cima, forrado embaixo. Quando não acompanha a faixa, acompanha o cinto, que são esses modelos maiores, ó. Pronto, pode falar. A gente trabalha com longo, também uma variedade muito grande. Aqui você encontra todo tipo de modelo, midi, longo, mais trabalhado. Só um pouquinho do detalhe do produto, gente. Olha só isso aqui. Tudo trabalhado, né? Na parte da frente é todo duplo, ó. Olha só isso aqui, pessoal. São muitos modelos. Eles acompanham o cinto na tonalidade, né? Acompanham o cinto também. Todo cicatado, todo forrado, ó. Não tem diferença de cor, que a gente vê isso muito diferente. Gente, às vezes a peça de uma cinto aqui, você vai encontrar todos eles na tonalidade. E o preço aqui? Esse é 45, esse é 50, vai variando. Gente, vou deixar daqui a pouco o contato aqui da Rizopê Moda Conceito. Na quarta-feira, sempre aqui, né? No mesmo local. Sempre aqui, na feira da madrugada, em frente ao Mercado Central. Gente, você chegando em Fortaleza, a referência aqui é a Igreja da Sé ou o Mercado Central. Bem na entrada aqui, você vai encontrar a Rizopê na quarta-feira. E no sábado. Na quarta e sábado, gente. Entrega pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil, a partir de 10 peças, variando os modelos. A gente tem uma coleção incrível no online. Você compra sem sair de casa. O pedido vai do jeito que você escolhe. Vai pra todo o Brasil mesmo. Aéreo, correio, excursão. Transportadora, motoboy também. Porque a gente tem a fábrica. E lá a gente entrega a partir de 3 peças, o cliente podendo variar. Pessoal, vocês aqui da região metropolitana de Fortaleza, vou deixar o contato, vocês que têm as lutecas. Aí vocês podem entrar em contato com a Rizopê, com o site de atendimento. Vocês entram em contato, fecham o pedido, veem a questão de frete. Dentro de Fortaleza, entregam pra qualquer parte dela. Tem um mototáxi, né? Tem sim, motoboy. E pra qualquer parte do Brasil, lembrando que nos interiores do Ceará, tem excursão pra todos vocês. Entram em contato, vou deixar mais uma vez um contato aqui da Rizopê Conceito. Lembrando que a Rizopê não é somente aqui na feira da madrugada. Buraco da Gia também. Qual é o endereço lá? É na parte de baixo, no subsolo, no corredor D, na rua 7, loja 362, 363. Também vou deixar o Instagram pra vocês acompanharem a Rizopê. Marca a gente aí, deixa seus comentários, vai ajudar bastante. A feira de Fortaleza, você que nunca veio, é na quarta-feira. Nas primeiras horas da quarta-feira, vai até as sete. Feira de rua. A partir das sete, os galpões abrem a partir de cinco horas da manhã. Um abraço. Qualquer cor, deixa o Guilherme estar respondendo vocês. Tchau, tchau. Bora!